Pra quem acha que já viu de tudo em Pokémon, aguenta até o final do vídeo, porque hoje eu vou mostrar o sistema anti-softlock que a Nintendo aplicou no jogo e você nunca viu. Vou mostrar também como o game te recebe quando você faz aniversário no dia 29 de fevereiro, a luta humanamente impossível de perder e etc. Então segue nós lá no Insta, deixa um like se gostar do conteúdo e se inscreva pra continuar acompanhando, demorou? Tamo junto e bora! Todo mundo sabe, mas um fato bastante conhecido em Pokémon, pelo menos depois de Pokémon Pérola e Diamante, é que caso você jogue no dia do seu aniversário, ou pelo menos na data que você registrou no sistema do DS, o jogo vai reconhecer o seu dia e te parabenizar por isso. Nessa geração, por exemplo, a Dawn vai fazer a boa. Parabéns, Giranha! Felicidades! De Pokémon Black e White pra frente, a primeira vez que você entrar num centro Pokémon no dia do seu aniversário, a enfermeira vai te dar os parabéns, inclusive com festinhas bonitinhas, que não servem pra nada, mas é sempre bom ser lembrado por alguém, né? Pois é, cada jogo tem suas graças, inclusive com eventos escondidos, que nem vem ao caso agora. A grande questão aqui é, e se você nasceu no fatídico 29 de fevereiro, aquele dia que só aparece de 4 em 4 anos, será que o sistema de Pokémon reconhece essa data também? E respondendo de imediato, não, não reconhece, pelo menos até a chegada de Ômega Rubi e Alfa Safira, porque normalmente no dia correto, a enfermeira faz a festinha e diz Feliz aniversário, Giranha, é o seu dia especial, e blá blá blá. Agora, se você colocou no sistema do 3DS, que nasceu no dia 29, se você entrar num centro Pokémon no dia 28 de fevereiro, é isso que acontece. Giranha, hoje é um dia especial, eu sei que é um dia adiantado, mas parabéns pra você. Olha só, eu achei fofo, gostei, gostei. A primeira batalha em um jogo Pokémon é quase sempre marcante. Por exemplo, na primeira geração, você enfrentava seu rival logo de cara, e podia perder fácil fácil se desse mole. Já em Pokémon Diamante, você ia xeretar onde não devia, acabava sendo atacado por dois Starly, e aí, tinha que escolher o seu inicial na hora e se virar. Outra primeira fight marcante, você tinha em Pokémon Rubi Safira, porque, depois de trocar uma ideia com o povo da cidade, você via o professor sendo atacado por um Pokémon selvagem. Então, naturalmente, você ia até lá, escolhia seu inicial e salvava o professor, certo? Pois é, diferente de lutar contra o seu rival pela primeira vez, esses Pokémon selvagem de level baixo só serviam pra você entender o sistema de batalha mesmo. No entanto, a grande diferença de Rubi Safira pras outras versões é que aqui, essa primeira fight, você simplesmente não consegue perder de jeito nenhum, velho. O jogo só não deixa isso rolar, mesmo forçando, porque quando você chegava a um quarto do seu HP pra baixo, o Zé Ruela fazia isso aqui. Pois é, o bicho que tava apavorando geral só foge do nada. O curioso é que pouquíssima gente sabe desse segredo do jogo, porque, velho, é humanamente impossível perder essa luta jogando direito, então, meio que ninguém passa por isso, né? Mas, pode testar aí, mesmo deixando, você não consegue perder. Esse próximo é um segredo que demorou 10 anos pra ser descoberto, e eu diria que o motivo dessa demora é única e exclusivamente porque... Bom, pra que você consiga encontrar o segredo, ou tem que fazer tudo minuciosamente de propósito, ou você é um completo idiota e acabou descobrindo porque foi obrigado mesmo, já que o único requisito pra que você tenha acesso ao sistema anti-imbecil da GF é ter apenas um Pokémon estando em Seamwood City. Mas, e dá giranha? Ora, dá, né? Tipo, geral sabe que essa cidade é uma ilha isolada, ou seja, você só tem acesso a ela usando Surf, Fly ou Teleport, caso você já tenha usado o centro Pokémon da cidade, certo? Ok, isso significa que, caso você solte todos os Pokémon da sua parte e box, deixe seus Pokémon com Fly e Surf no Daycare. Use o Teleport do Abra pra se isolar em Seamwood e não tenha Pokébolas. Tecnicamente, você tá preso, já que o Abra não aprende Surf e nem voa, né? E o Teleport sempre vai te mandar pra mesma cidade. Claro que essa é uma situação extrema, quase impossível de acontecer sem querer. No entanto, vai que acontece, né? E é nesse momento que você percebe que a GF pensou em tudo. Quase tudo, vai, porque... Tá vendo esse mano aqui no centro? Então, sempre que você tiver um único Pokémon em qualquer situação, ele vai falar... Hã? O que aconteceu? Você só tem um Pokémon? Deve ser difícil pra você. Está bem, eu vou te dar um Tentacool. Acabei capturando muitos e estava indo soltá-los, então... Pode pegar. É, mano, pra prevenir que você não fique preso na ilha, esse NPC sempre vai te dar um Tentacool quando você aparecer com um único Pokémon apenas. E você pode repetir o processo infinitas vezes. Ele vai continuar te dando o mesmo Pokémon. Uma característica interessante que está presente desde a primeira geração de Pokémon é que no quarto do jogador sempre vai ter um videogame. Seja o Famicom na primeira geração, o 64 na segunda, a Gamecube e por aí vai. Em Sword Shield, claro que não seria diferente. Aqui você encontrava um lindíssimo Nintendo Switch. O detalhe curioso dessas versões de Pokémon e que talvez você não tenha percebido é que os Joy-Cons do seu Switch virtual podem mudar de cor. Se liga. No entanto, pra você alterar a cor dos controles, precisa literalmente trocar os Joy-Cons que você usa pra jogar no seu Switch real. Isso porque o jogo identifica o modelo que você tá usando e replica com exatidão dentro do jogo, velho. Então, se você tiver o clássico cinza, no jogo também será cinza. Se for o vermelho e azul, será vermelho e azul. Verde e rosa... Bom, verde e rosa, né? E por aí vai. Deu pra entender bem já, né? Eu imagino. Infelizmente, não é nada barato ficar comprando Joy-Cons só pra alterar a réplica dentro de Pokémon. Aliás, nem faz sentido isso, né? Mas é um detalhe bem interessante. A primeira geração de Pokémon é composta pelas versões Red, Green, Blue e Yellow, certo? Pois é, no entanto, o geral sabe que a Yellow surgiu um bom tempo depois, porque, apesar de ser tecnicamente igual às primeiras versões, ela foi baseada no anime, então existem pequenas diferenças no enredo, personagens e até alguns objetos no jogo. Um deles, e que parece tão, mas tão irrelevante a ponto de ninguém conseguir perceber, tá no laboratório do professor, e se trata desse balde de lixo aqui. O problema é que ele foi colocado propositalmente pra que você não cagasse na continuidade física do jogo. Mas como assim, giranha? Saca só, em Pokémon RGB, você troca uma ideia com o professor e vai escolher o seu inicial, certo? Inclusive, como não tem a lata de lixo, você pode dar a volta na mesa e escolher lá em cima de boassa. Já na Yellow, a coisa é um tanto diferente, porque o seu rival precisa te empurrar pra que ele pegue o Eevee primeiro, e você ganhe o Pikachu logo em seguida. E aí eu te pergunto, como ele vai te empurrar se você der a volta na mesa? Exatamente por isso, esse balde foi friamente calculado nessa posição. No entanto, pra não deixar ninguém na mão, usando um cheetzinho básico, né, eu consegui atravessar a mesa pra escolher o Pokémon do outro lado, e o resultado é esse daqui. É, ele te empurra mesmo assim, ainda que não faça o menor sentido. E temos novos parceiros, muito obrigado ao Chiham, Vinícius Bianchi, que renovou mais uma vez com a gente, tamo junto. E aos senseis, Murilo Santiago, Guilherme Costa, Maçã, Igor da Silva, Thalisson, João Munareto, Dante Curota, Luciano Magno, Jimmy Redfield, e Nakad Games, que renovou mais uma vez, tamo junto demais. Like se gostaram do vídeo e se inscreva pra continuar acompanhando, demorou? Tamo junto e até a próxima.